Dia Internacional da Mulher, começo a celebração cumprimentando a nossa vice-prefeita Regina Braga, as secretárias da Prefeitura, todas aquelas que ao nosso lado militam na administração pública municipal buscando o bem para todas as ouropretanas e os ouropretanos. No Dia da Mulher nós reconhecemos os direitos da mulher, a igualdade, a presença afirmativa da mulher na vida contemporânea, as perspectivas de futuro para a mulher cada vez mais presente na construção do amanhã. Nossa saudação muito afetuosa a todas as ouropretanas, que a presença da mulher seja sinal de prosperidade, de felicidade e de realizações sempre positivas na comunidade ouropretana.